salve salve rapaziada gg futnari e hoje vou ensinar como contratar os jogadores do flamengo pra quem não sabe o flamengo não está totalmente licenciado se você vir aqui em jogadores normais e vim aqui buscar o flamengo você não vai achar todos os jogadores vamos lá deixa eu mostrar aqui você vai achar só o verton que é apenas um jogador e da base então vou te ensinar agora como você contratar outros jogadores e montar o famoso bonde do mergão sem freio e daí vou começar mostrando como você contrata os jogadores e no final vou falar sobre cada ficha e o melhor jeito de opar eles primeiro que vão começar com o centro avante vou começar então com o pedro você vai vir aqui os jogadores normais essa busca que serve tanto para o console quanto também para mobile ou pc eu tô fazendo aqui no console porque para mim é um pouco mais prático mas se você quiser fazer no seu celular você vai conseguir também beleza então deixa eu voltar aqui no menu né vamos começar aqui do zero a gente vai em contrato jogadores normais e a gente usa aqui os filtros primeiro aqui a gente vai usar a posição de se a ea nacionalidade você vai em américa do sul e vai em brasil aperta pronto você vai descer aqui um pouco vai procurando até na hora que você chegou aqui em pedro ele jogador homem de área aí é a primeira carta que a gente vai contratar ele vai pegar dentro do clube o overall de 93 então ele vai ser um ótimo centro avante eu vou gastar aqui nosso 47 vgp e colocar o pedro e vou pular aqui vou agora para o segundo jogador e do flamengo que é ele o monstro na defesa que é Eric Pugá então vou aqui em filtro aperto em reverter vou em posição volante agora vou em nacionalidade américa do sul que vou em Chile apertei em pronto tá aqui por 22 mil Eric Pugá ele vai pegar aí o overall 91 dentro do time estilo de jogo dele orquestrador eu vou contratar ele aí pro meu time a face do ovo tá um pouco parecida né não tá tão top mas é o que tem beleza aí segundo jogador contratado agora vou para o terceiro o terceiro é arrascaeto bem aqui ó apertei em reverter novamente posição mat nacionalidade foi américa do sul e voo uruguai uruguai tá aqui ó e pronto apareceu aí arrascaeto com 51 mil gp contratei também o arrascaeto com o meu time armador criativo aí a face do homem ele vai pegar o overall 93 dentro do clube apertei aqui ok continue vou agora para o próximo jogador do flamengo o infiltro vou reverter aqui posição mlg nacionalidade américa do sul vou descer aqui de novo em uruguai e vamos contratar agora de la cruz lá cruz aí são 70 mil gp e ele vai pegar o overall dentro do clube 94 aí ó o homem e o monstro logo é de mlg mat e joga nas duas pontas agora vamos lá fazer a nossa linha de defesa começando com vina 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 eu vou reverter aqui todos por imposição lateral esquerdo e nacionalidade américa do sul e desço até uruguai vamos aqui procurar vamos descer vamos aqui o terceiro 22 mil gp lateral ofensivo e é vina para ter ele ele já o meu time aí a face do homem face top vamos agora para o último jogador do flamengo e é da defesa também agora é o lateral direito parela vamos aqui ó em posição lb vamos em nacionalidade américa do sul e américa do sul e vamos em uruguai apertei pronto desce aqui um pouco achei aqui ó parela lateral ofensivo aí a face do homem vamos contratar ele aí e vamos gastar 14 mil gp beleza então aí a gente já tem cinco jogadores do flamengo cinco não na verdade são seis jogadores do flamengo primeiro pedro segundo lugar terceiro de la cruz quarto arrascaeta quinto vina e sexto varela agora que eu vou mostrar eles dentro do clube eu vou falar sobre o melhor jeito de upar cada carta vamos lá em plano de jogo não relacionado deixando aqui os filtros colocar ordem de contratação colocar aqui no lateral direito varela lateral esquerdo vina aqui de mlg vai entrar de la cruz de mat entra jorge arrascaeta na volância vai entrar eric pulgar e como centroavante vai entrar pedro então a gente tem aqui pedro dela cruz arrascaeta pulgar varela e vina beleza vamos começar aqui com o primeiro primeiro aqui vai ser pedro eu vou mostrar aí na tela o melhor jeito como você pode upar ele pedro aí ele é estilo de jogo dele homem de área o seu pano ele nessa ficha ele vai ter alguns atributos bem interessante como por exemplo uma finalização 90 uma força de chute 85 e um talento ofensivo 92 então pedro vai ser aquele homem matador beleza vindo agora para o segundo segundo aí é eric pulgar ele é um estilo de jogo orquestrador joga aí como volante e mlg que é brungar aí como segundo volante mas o ideal é você usar ele como primeiro ele vai ter uma agressividade de 92 e 88 e também vai ter uma ótima resistência que vai pegar 83 além de ter uma ótima saída de bola com passe rasteiro 85 beleza agora vamos aí para o terceiro o terceiro aí é o monstro de la cruz vai pegar o overall 94 estilo de jogo dele meio versátil joga como mlg mat mld e mle e daí você upando desse jeito você vai ter um passe rasteiro de 90 vai ter um ótimo controle de bola e drible você também vai ter uma ótima resistência ele vai estar em 88 então vai ser um jogador que não vai cansar tão fácil além de ter uma ótima velocidade consegue aí ser aquele jogador que vai aparecer no ataque e também vai ajudar na defesa agora indo para o próximo a gente tem jorge arrascaído armador criativo pegou overall e 93 joga de mat sa e mlg arrascaído como você já sabe né até na vida real não é um jogador que é tão rápido mas tem uma ótima força de chute aí você upando ele vai ter 85 de força de chute fora os atributos de drible o drible dele vai pegar 88 ele vai ter uma ótima condução de bola que vai ser 91 também vai ter 90 de controle de bola tem uma ótima finalização e o passe você esquece que é aqui é a rasca beleza vamos aqui para o próximo próximo aí é o lateral esquerdo matias vina ele é lateral ofensivo vai pegar o overall 91 joga de le e ml e então joga um pouco aí também avançado mas eu prefiro usar ele como lateral esquerdo beleza você upando ele aí com essa ficha ele vai ter uma velocidade de 92 uma aceleração de 90 uma ótima resistência 88 além de ter bastante atributos defensivos agora indo aqui para o último último a gente tem varela lateral direito o estilo de jogo dele também é lateral ofensivo você upando aí nessa ficha ele vai ter uma resistência de 90 vai ter um ótimo aceleração e velocidade e também tem ótimo atributo defensivo então beleza rapaziada esse aí são os jogadores no flamengo que tem disponível hoje no e-fute não mostra aí a cada um né com o símbolo do flamengo mas você consegue contratar e todo mundo vai saber se montou o famoso bonde domingão sem freio beleza se gostou desse vídeo deixe seu like se inscreva no canal e fute e aí e aí e aí